Toda viúva Toda casada que elevada dá breca E o dentista deve ser pra frequentar E o marido nunca dá uma canadura E atada e dentadura não há meio de aprontar Tá, tá, tá no papo oracitar Tá, tá, tá no papo oracitar Sorteirona que só bebe dando sopa Falada junta é despeito que que há Vai namorando todo mundo com cinismo Com medo que o reumatismo lhe apanhe sem casar Tá, tá, tá no papo oracitar Tá, tá, tá no papo oracitar Música Música Música